O que tem no Quem Não Faz Toma de e cai no golpe da nota de quatrocentos e vinte reais. Confirmado mais um caso de ebola em Tóquio. Ebola no chão dos Estados Unidos e vitória do Brasil no vôlei. Jogador de vôlei americano vira piada por sovaco Mata Atlântica. No atletismo os atletas dos Países Baixos não se classificaram para o salto em altura. Se você está sem tomar banho não se sinta culpado. Aston Kutcher também não toma. Flamengo ganha mais uma de goleada mas agora acabou a brincadeira porque vão enfrentar a defesa do professor Silvinho. Quem Não Faz Toma 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 O clássico dos anos oitenta se encontra com uma nova saga em um lançamento imperdível da Panini. O livro ilustrado oficial de Masters of the Universe Revelation da Panini. Gostou? Gostei muito. Sabe o que é isso? É o He-Man. É o He-Man? Está na Netflix o desenho sensacional. Estranhou essa semana. E para contar como tudo isso aconteceu no perfil da Panini fã no Instagram transmitirá uma live inédita com o José Martins que é CEO da Panini. É o seu Martins. É o seu Martins. É o dono do negócio todo lá. É o seu José Martins. É o seu Martins. É o seu Martins. É o presidente da Panini. Aliás, seu Martins, você viu que está frio, né? Põe um agasalho. Põe um agasalho. Toma um chazinho com torrada mais tarde. Sopa de cebola. E também vai estar o Nilo Rondelli, o Country Manager da Mattel, no dia 2 de agosto, segunda-feira, às 19h. Então vai ter uma live, vou repetir, uma live inédita com o seu Martins, que é o CEO da Panini, com o Nilo Rondelli, que é o Country Manager da Mattel, no dia 2 de agosto, segunda-feira, às 19h. Eu quero ver essa live. Essa live vai ser no Instagram e a gente vai colocar o link no nosso Instagram na segunda-feira, que aí você já tem o link lá pra ver a live deles. Chegou a hora de retornar pro mundo da Eternia e ajudar os nossos heróis. Eternia. Eternia. Eu não conheço. É Eternia? Eternia. É o reino do He-Man lá. Ah, verdade. O castelo de Grey. Então bota aceito aqui. Eternia e ajudar os nossos heróis a combater o esqueleto e outras forças do mal. E não se esqueça, live dia 2 de agosto, às 19h, no perfil Panini Fan, lá no Instagram, tá certo? Tá explicando melhor? Esse é um álbum que é exclusivo do Brasil. A Netflix lançou agora esse Master of the Universe. É o He-Man. Certo. Que é o He-Man contra o esqueleto. Tá na Netflix. É legal pra caramba isso. É legal. Eu não assisti a série ainda esse da Netflix, mas eu assisti o desenho. E aí, só no Brasil, exclusividade do Brasil foi lançado esse álbum. Tem cento e poucas figurinhas, figurinha cromada, figurinha especial. E aí o seu Martins vai fazer com o presidente da Mattel aí, essa live vai explicar esse sucesso que é o He-Man na Netflix e aí essa exclusividade nossa. Que legal, cara. Adorei. O japonês já ficou doido lá no Rubão. É, boa noite. Prevenda disponível no site lojapanini.com.br. Na segunda a gente fala mais sobre isso que vai estar acontecendo na hora do programa. Na hora que começar a gente já fala. É, que coisa espetacular isso. Boa. Fala, ó, minha amiga Thaís. O golpe Thaís. O golpe Thaís. Hoje não tem promoção, mas vou passar o número do Zap. Tá vendo ganhar uma medalha? É, não tem medalha. Calma, não tem medalha. Mas vai ganhar. Vai ganhar. Mas ainda não subiu no pódio. Mas já ganhou. Não, ele tá com bronze garantido. Só um minuto. Mas só vai ser entregue. Pergunta, pergunta. Já tá computado no pódio? Não, não. Então não tem rodízio já, Paulo. Ah, vocês estão muito falando de vaca. O cara já ganhou. Calma, vai sair. É, vai sair. No dia certo. É, calma. Não tá lá, não consta ainda. E detalhe, qual medalha que ele ganhou? Por enquanto de bronze. Por enquanto de bronze. Mas já ganhou. Mas ele pode ganhar de prata. Pode. Pode ganhar de ouro. E uma medalha de ouro, o rodízio do Joyce Sushi sai muito mais delicioso. Muito mais. E até pra ele, porque ele falou que ele quer dar uma casa pra mãe dele, o Abner, né? Tão falando do Abner. Sim. Que eu vou ser do... Abner. É, Abner. É, Abner mesmo. Eu sei. Continua, continua. Tem alguma coisa que só o Denis ouviu. É. E aí, o que que aconteceu? Tem aquela premiação, né? Que se o cara ganhar bronze é 200, se ganhar a prata é 300 e se ganhar a ouro é que então? É do individual. Do Cobb? Ele ganha meio milhão, mano. É. Ah, o Italo ganhou aqui em desconto? Não. O Italo ganhou aqui em desconto. A fadinha mil e trezentos? A fadinha mil e trezentos. Olha, que beleza. Eu não lembrava disso. O que que cê quer? Eu quero o número do Zap. Nove, oito. Tá aí. Nove, oito, três, 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 oitenta e nove, oitenta e nove. Já chegou a mensagem aqui do Jean de Vancouver. Ele falou assim, como eu havia falado na terça-feira, o jogo do Brasil com o Canadá não ia ser fácil. Eu queria que esse jogo fosse a final, valendo medalha de ouro. Pediu pra gente mandar um abraço pro cunhado dele, o Mário Sérgio, que tá ouvindo o programa. Um abraço pro Jean lá de Vancouver e o Mário Sérgio. Boa, vamos começar com os doentes de hoje. Doentes. Doentes. Temos uma rola de enfermaria anotada. Hoje tá de brincadeira. Você mandou uma mensagem pro João Kleber, eu também falei. João Kleber tá internado, foi operado do quê? Ele teve uma hérnia inguinal. Certo. Eu não sei exatamente o que que é uma hérnia inguinal, mas ele... Acho que é por peso, ele fica caindo muito peso. Bom, resumindo. Vamos falar, né? Vamos receber mensagem. O nome é hérnia inguinal. É. Ele teve uma crise ontem, ele tava na TV gravando, ele começou a sentir dor, ele chegou a terminar a gravação, na hora que foi pra casa, ligou pro médico, o médico falou, vem pra cá agora. Aí foi internado às pressas, já fez a cirurgia e já tá bem. Já tá bem. Já tá se recuperando. Foi rapidinho o negócio dele. A Claudete Troiano tá com Covid e tá afastada da TV. É melhor não aparecer ninguém domingo lá, pessoal. Tô fora. Qual é o estúdio dela que eu nem vou? É o nosso. É o nosso. É a nossa rabeira lá. Tá do lado do nosso. Ela fica na rabeirinha nossa ali. Meu Deus, vou jogar álcool. E outra coisa é o Henrique, o Fogaça. Passou mal também na Band, tava gravando o Masterchef, passou mal. Parece que desmaiou, né? Bateu a cabeça, cortou um pouco a cabeça e tá no Einstein agora fazendo exames. Ninguém sabe. Mandei mensagem pra ele também e não respondeu. Deve estar encravado lá ainda. Só completando, teve um caso nos Estados Unidos também de o... Sabe o que? Eu não sei o nome do ator, mas o cara que fez o Breaking Bad, o advogado. Ah, o Better Call Saul. O ator que fez o Saul também tava gravando a temporada nova do Better Call Saul e passou mal no meio da gravação, foi pro hospital e hoje ele postou uma mensagem no Twitter dele falando que ele teve um ataque cardíaco mesmo, mas já tá bem e agradeceu as mensagens de que todo mundo mandou. Isso aí é piquinha com gordura. Tá de brincadeira, rapaz. Nem fala isso. Não fala isso. Não fala isso. E o... Que coisa, mas vou te falar então. O negócio tá feio, rapaz. Então dá uma benzina que domingo a gente tem que trabalhar. É verdade. O Bonner falou que quer parar com o Jornal Nacional. Parou isso. Ele já tinha avisado a Rede Globo. Não, é porque... Não, é o Bonner. Você quer pegar o lugar do Jornal Nacional. Não, ali não dá. É isso. Ali não dá. Aí você tá de brincadeira. A gente ia entregar alto pro comendador. Entregar alto pro comendador, né? O Bonner, ele já avisou a Globo na última renovação dele que ele queria parar o ano que vem e ele teve uma nova reunião e falando que vai manter a posição dele de que não vai mais apresentar o Jornal Nacional. É muito desgastante, né? Quer gastar dinheiro. Porque ele ganhou de seis pau por mês. É isso aí. Ele já tá com o copinho cheio e falou, agora eu vou viajar com a minha gata. E o Flamengo... A Flamengo tá viajando com o Harry Potter ou eu quero viajar com a minha gata? Tá certo. O Flamengo... O Flamengo arrebentou mais uma vítima, né? Seis a zero. Seis a zero. No ABC. Nossa. E a próxima vítima quem é? Metralhadora. Aí, pelo brasileiro, é o Corinthians. Vítima não. Eu sinto muito. Quer dizer, que próximo jogo do Flamengo com quem é? É contra o Corinthians. Posso falar os últimos resultados? É o melhor time do Brasil. Ah, é? Flamengo? É. Agora que o Rogério Ceni saiu, é. Vou falar... Engraçado isso dele. Os caras não jogavam pra ele. Os caras não gostavam dele, Cadinho. Porque foi só ele sair desempestou. É o mesmo time. Não mudou ninguém. Não mudou ninguém. Eu vou falar o resultado dos últimos quatro jogos. Vai. Braí a zero, Flamengo cinco. Defensa e Justiça um, Flamengo quatro. São Paulo... Contra São Paulo, cinco a um pro Flamengo. E seis a zero contra o ABC. Foram vinte gols em quatro jogos. Em quatro jogos. E parece que o Renato Gaúcho deu uma sacaneada no Gabigol. Sacaneou. Tava chamando ele de chato, né, dele? É, porque o Gabigol foi substituído, sei lá, aos trinta e cinco do segundo tempo, já tava quatro a zero, qualquer coisa do tipo assim. E aí ele pôs o Pedro lá, ele pôs o Vitinho, qualquer coisa assim. E aí o Gabigol saiu chutando latinha. Ele é mimadinho, né? Ele é mamado, ele é mamado do caramba, né? Muito animado. E aí ele saiu chutando latinha e passou pelo Renato Gaúcho primeiro fazendo carinha. Depois perguntaram na coletiva pro Gaúcho. Falou, e aí? O Gabigol ficou chateado, que você tirou ele? Ele falou, quero que o Gabigol se dane. Ele é um chato. Ele é chato de manhã, chato na hora do almoço, chato à noite. Ele é chato vinte e quatro horas. Ele é o cara mais chato do grupo. Então eu quero que ele se dane. Eu mude ele a hora que eu quiser. E no Flamengo ele tem moral, né? É, o Renato Gaúcho tem moral no Flamengo. Tá pensando que é o Rogério Ceri. O Rogério ninguém gostava dele. É. Tudo que a gente falou. Ele tinha medo do jogador também. Tem uma treta do Flamengo com a Prefeitura do Rio. Eita. O Flamengo queria... O Flamengo vai jogar contra o Olímpia do Paraguai no dia dezoito, agora de agosto. Certo. Pela Libertadores. Daí o Flamengo queria botar trinta por cento de público no Paracaná. No estádio. A Prefeitura falou. Não, trinta por cento em agosto. Não, eu liberei já em setembro, tá liberado. Mas em agosto, o máximo que eu te dou é dez por cento e não se fala mais nisso. Então tá liberado dez por cento. Soltão. Setenta mil dá sete mil. É. O Flamengo ficou chateado, mas vai ter cumprido, né? Sete mil no Rio de Janeiro deve ser uns vinte e dois, né? É. Fora os caras de dois mil. Fora os caras com o caixão da Globo, né? Aí depois da Petrobras. A Petrobras. Aí na Globo, metade da Petrobras. Olha só pra você que faz escolhas inteligentes. A Cetim juntou mobilidade e praticidade com o melhor custo-benefício. Criou o Smart Home Nova Clabin a quatrocentos metros do metrô Santos Imigrantes com um lazer na medida certa e sete opções de plantas de dois e três dormitórios com varanda e churrasqueira. Do jeito que eu gosto. Do jeito que só faltou a tomo água da churrasqueira. É muito bom. Você faz churrasquinho cuidando da vida dos outros. Ai, que delícia. Acesse cetim.com.br barra Smart Home NK. Três cinco meia dois meia dois dois meia o telefone. Três cinco meia dois meia dois meia Smart Home Nova Clabin by Cetim. Viva a vida em movimento. Vai comprar um apartamento corpo da Cetim. Fala, Ricardinho. Mensagem aqui do Daniel da Vila Matilde. Ricardinho, por favor, leia minha mensagem. Ontem fui procurar as músicas do The Jovens. Escutei a música Ritmo da Chuva. É, tem isso mesmo. Essa música, meu tio, que morava comigo, adorava cantar. E a versão que eles fizeram ficou sensacional. Ah, pronto. Me emocionei, deu parabéns, alta tola. Eu não posso fazer nada. O bagulho é louco, mano. Eu já falei pra vocês. Vocês vão ter ouvido pra mim? Daniel Godas. Da Vila Matilde. Setenta e quatro anos. Ei, meu. Tim Godas. João Pedro Godas. Aí, não. E sabe o que é legal do The Jovens? O legal do The Jovens é que eles podem fazer show. Porque todo o público já tá com a segunda dose tomada. Já tá liberado. Ó, a música que ele tá falando é essa aí, ó. Você sabe que essa música foi numa versão do Pearl Jam. A gente monta essa música. Let's Kiss. Você vai ouvir aí. Eu canto no finalzinho o pedacinho da música do Pearl Jam. Parece Let's Kiss. É, que não é do Pearl Jam que faz isso. Ó lá. É o Maia. Nela eu vejo meu amor. É essa chuva ingrata que não quer. Eu posso ouvir o Maia? Não, não. Fica aí que você é foda. Bota no final, Bisnaguinha. Aqui é a parte dele. Bota no final que você é o que canta. Tira o Maia. Ó lá. Eu acho que é agora. Ó lá. Será que é isso? Não acho que não. Já passou. Isso aí é o mini Vanille que vocês colocaram. Achei que tá cantando pra eles. Depois eu mostro mais, tá bom? E o veinho? O veinho o quê? Fiquei com dó do veinho, rapaz. O veinho foi enganado pelo maconhista. Ah, o que que aconteceu? Como é que o veinho caiu numa conversa dessa? É veio. Veio do interior. Nota de quatrocentos e vinte reais, mano. Então, é o seguinte. Mas, tem que estar muito desinformado. Eles são no interiorzão, no interiorzão. Ele é sitieiro. Sabe de sítio que não sai da casa? Aí um outro filho da mãe, maconhista, vizinho dele. Pediu cem reais pro veinho emprestado. Pediu. Aí o veinho falou assim, tá bom. Te empresta cem reais. Ele falou assim, te pago semana que vem. Mas o cara fez o golpe premeditado. Olha. Existem umas notas que rodam por aí. Falsificado, é óbvio. De quatrocentos e vinte reais. Que é que tem umas folhas de capuchetinha. Tem uns quatro e vinte na foto. Na foto lá, pá. Aí na hora de pagar, uma semana depois, o cara já sabia. Levou quatrocentos e vinte reais pro veinho. Falou, tá aqui, ó. Vim pagar os cem reais do senhor. Catou trezentos e vinte de troco. Catou trezentos e vinte de troco ainda do veinho. Pegou os cem e ainda pegou os trezentos e vinte de troco. Aí o veinho, mas não conhece essa nota. Ele falou, não, seu Benedito. Seu Benedito, essa nota é nova. O Bolsonaro acabou de aprovar. Acatei no castroretor, lá na cidade. É interior de Minas. Aí o veinho, coitado, na inocência, ainda deu trezentos e vinte de troco. Nossa. O cara, quer dizer, ele emprestou o cem e ainda tomou o voto dos trezentos. Nossa, que sacanagem. Mas aí a polícia foi e prendeu o cara, né? O cara tá preso? Tá preso, foi preso. Falsificação de dinheiro, enganou o veinho. Ainda fez alusão a drogas. Pô, tá de brincadeira em cada uma que eu vou te falar. E a mãe do Gabriel Medina? Perdeu. Não foi quatrocentos e vinte, não. Foi dois mil. Ele perdeu também. O que que ela perdeu? Ele perdeu quem? Ah, a Olimpíada. Ah, mas ele tá com dinheiro. O que aconteceu com a mãe do Medina? A cunhada do Medina, a mulher do irmão dele. Ele tem um irmão e uma irmã. Ah. Começou a brigar com a sogra, que era, no caso, a mãe do Medina. E elas começaram a bater boca na internet. Isso daí a mãe dele ficou ofendidinha. Que coisa feia, mano. E processou a nora. E aí perdeu. O juiz falou, não, isso aí é briga de internet. Resolve em casa. Agora vai gastar dinheiro. Resolve no quintal lá de casa. E aí gastou dinheiro com o advogado, com o juiz, com tudo. É brincadeira, mano. Cada uma, né? Vai surfar. Fala aí, Cadê. Mas não surfa, não. É ele que surfa. Ah, aprende. Mensagem do Neno Soares, palmeireza. Mensagem não. Fofoca do Neno Soares. Ih, fofoca. Neno Soares fofoqueiro. Fofoqueiro. Mais um. Você tem que confirmar isso, se é verdade. O Luan, volante de São Paulo. Luan, volante. Tá namorando a ex-mulher do Dudu. Então, se ele fala assim, se ele chegar meio com os hematomas no rosto, deve ser... Será que é verdade? Será? Ué, deve ser verdade. Ah, deve ter morado no mesmo condomínio ali. É, né? Ali do lado onde ele joga a bola. Treina tudo na frente, né? É isso aí. Todo mundo morando. Todo mundo morando. Morar no mesmo condomínio. Que festa que mora, hein? É tipo uma vina olímpica, aquele condomínio. Agora, ela sai de uma bola e vai bater outra bola, hein? É isso aí. Só pulou o muro, hein? Talvez nem pulou. Às vezes é o mesmo elevador. Não, pulou o muro do CT. CT, né? Ave Maria, rapaz. E o repórter da Globo que tava com frio? Coitado, rapaz. Tava lá no Rio Grande do Sul, lá. Morrendo de frio. Naquelas Serras Gaúchas, esse barato lá. Tava menos sete hoje de manhã. E ele fazendo... Menos sete, velho? Menos sete. Nós estamos falando do Brasil, cara. É, isso aí. E ele fazendo esses flashes ao vivo, igual o do SPTV faz aqui. Só que era o R&S TV lá. Ah. E aí ele entrou. Cara, ele tava... Aí veio uma mulher que tá na frente da casa que ele tava fazendo flash lá. Trouxe um cobertor. Eu tava vendo você na televisão, só pra você não pegar a pneumonia aí, ele pôs na hora no cobertinho. Esse já tá roxo, né? Cadê? A gente falou da seleção feminina, não? Não. A gente leu a mensagem só, né? Só, o que que aconteceu que não deu nada certo? Acotou. O time do Brasil não fez bons jogos. Não empolgou, né? Não, não deu liga nessa Olimpíada. Até que fez um jogo razoável. Mas joga taticamente direitinho, né? É isso aí, tá tola. Eles obedecem a mulher. Não, você sente uma evolução ali, né? É verdade. A saída de bola, sabe? Mas individualmente, se elas não tavam bem, não, tá empatou. É melhor aqui do que o Ney Franco, né? Ah, sim. Não era o Ney Franco, era o Simão. O Vadão. É uma coisa. Teve o Vadão. Era o Vadão. Empatou o jogo, empatou a progresso, daí perdeu nos pênaltis, né? Aí não... Não teve jeito. Foi 0x0, 0x0 e pênaltis. O Brasil caiu fora, o Canadá caiu fora também. O Canadá passou. O Canadá não, a Holanda. A Holanda caiu, perdeu pros Estados Unidos, no pênalti também. Também. Nos pênaltis também. Mas teve um monte de jogo de gol, no lado, no lado, pênaltis perdidos no jogo. Jogão. Jogão, jogão. Jogão. O Brasil escolheu o Canadá e se lascou. É. Por quê? Escolheu, né? Nós vamos ter reportagem hoje, mais tarde? Daqui a pouco tem os japoneses. O Jardim vai estar logo acontecendo. Fala aí, Cadinho. O Wellington, o corinthiano, tá fazendo uma pergunta, eu não sei se pode. Ele tá perguntando se tem alguma coisa que impeça o Corinthians de escalar dois goleiros no jogo domingo. Pode isso ou não? Pode. O que impede? Posso falar? É uma pergunta ridícula isso, mas acho que não pode. Não pode. Mas faz sentido. Não pode escalar dois zagueiros. Por que não pode pôr dois goleiros? É, botei três. Deixa eu colocar. Você pode escalar. Só que ele não pode pegar com a mão. Aí não é goleiro. Aí não é goleiro. Então, mas você põe dois goleiros. Mas põe lá um pirulitão lá. Mas daí, sei lá, tira tudo. E a benção, que loucura é isso? Mas podia ser divertido. Aquele Cuba Golden Jr. Lembra? Você vê que louco? Sei, eu acho que todo mundo conhece ele, né? Ele tá sendo responsável por estupro lá na corte de Nova York. Ele foi acusado em 2013 e foi julgado agora e foi condenado por estupro de uma mulher lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. E ele, além de ser acusado, ele não vai ser preso. Ele vai ter que pagar seis milhões de dólares. Ele vai recorrer, tudo. Mas o juiz deu condenação pra ele. Mas acho que por ser tanto tempo atrás, não prendeu. Mas sabe o que é o louco que eu tava lembrando? Ele fez o O.J. Simpson. Fez. Ele é o ator que faz o O.J. Simpson, que passa por uma situação semelhante a essa, que mata a esposa. No caso dele, ele não matou. Mas depois ele tem um outro estupro, um roubo. É louco como é que a vida imita. E 3.2 de temperatura chegou. A média hoje de manhã em São Paulo. A média? A média não. Deve ser o mais baixo. Centro de engenharia, como chama aquele negócio bonito que eles falam. Gerenciamento. Não, peraí. Média de 3, meu? 3.2. Eu tenho certeza que tá errada essa média. Da manhã eu também acho, mano. Então liga por causa do gerenciamento. Não, é a média. Um de cada vez. Pode ser a média da manhã, tipo, até as 10, até as 11 da... Até, sei lá, entre 5 e 7 da manhã. Aí pode ser sim. Média do céu, velho. Eu vou fingir que eu acreditei nessa informação. Então liga pro diretor do gerenciamento de engenharia lá, rapaz. Que engenharia? Pela engenharia. De temperatologia. Não, você não sabe nada. E é lá em Santana, vai lá em Santana. É porque eles pegam o Marcilac lá, que é menos não sei quanto. Pega o Alto Santana, que é menos não sei quanto. Pega o... Que menos, mano. Não tem menos. Tem menos. Você tá vivendo aonde? Você tá vivendo em Miami? Aqui tava menos... Ô, Tatá, se liga no movimento aqui, Tatá. Dá pra me mandar pra lá, meu? Liga pra Anitta. Anitta tá morando lá, mora com ela. E a Regina Duarte? Tá lá... Pelada. Não tá pelada. Tá sim. Tá sim. Tá de roupas íntimas. Pequenos trajes. Numa banheira de spa. Numa Serra Gaúcha, a menos 7. Num hotel luxuoso lá. Tem certeza? Aqui no Brasil? É, na Serra Gaúcha. Os correntes? Enquanto isso, Ana Maria Braga tá na Bahia, desfilando de biquíni. Como é que uma tá na spa na neve e a outra tá desfilando de biquíni? No mesmo país? Nordeste e Sul. Brasilzão. Nós estamos muito loucos. Ana Maria andando de biquíni, pagando calcinha. O Rap apresenta pra você o Rap Travel. Além de encontrar restaurantes, farmácias, mercados e tudo mais, você pode programar sua próxima viagem, as melhores companhias aéreas, milhares de opções de hotéis no mundo todo, aluguel de carro. Você pode pagar em até 12 vezes, sem juros. Produtos com tarifas flexíveis e cancelamento grátis em milhares de hotéis. Tem uma promoção nova lá, Denis Bota. Qual é a promoção? Gastou 500? Tem desconto de 100? Você não sabia? Sabe que eu sou, é que eu sei. A gente fala isso todo dia. Tem que pagar com o quê? Com cartão elo, você sabia? Claro que eu sabia. Você pode pegar o Rap Card também, pra ter mais ainda? Lá no próprio super aplicativo. Exatamente. Tem muita coisa. E lembrando que tem o provão do Maia, que vai acontecer na semana que vem, terça-feira. Tem mais uma eliminatória. Tá mudando pra Comandatuba. Olha que beleza. Tudo pago, uma semana, com o Rap Travel. Tá certo? Baixa o aplicativo se você não tem e vai viajar com o Rap Travel. Fala, Denis Bota. Ó, só pra por ignorantes aí, os ignorantes, que são vocês. Ah, nós somos ignorantes. Centro de Gerenciamento de Emergências. É. É, registrou menos três em Engenheiro Marcilac, que é lá pra zona suzão lá, de longeão. É, assim, nozão, né? E aí a média da manhã foi 3.2, tá? Só pra avisar vocês que não sabem nada. Tem coisa errada. Tem coisa errada, mano. Ó, se alguém que trabalha com a Maju, liga pra nós. É a média da manhã. A média da hora. Tem que ser a média do dia, né? Não existe média da hora. A média da manhã é 3 graus, mano. 3.2. Só que eu sinto que 0.2 faz falta às vezes. É isso aí. Mas foi outro dia. 0.2 pra nós faz falta às vezes. Nem faz. Imagina pros outros. O que faz? Ô, Tatuola, o Grêmio tava atrás do Luiz Adriano, né? Tava. E não conseguiu. Agora tá querendo o outro. Tá querendo o outro. O Borja. Tá querendo o Borja? Tá. Já ligaram lá falando aí. Terceiro aquele negócio aí. O Borja. Borja. Queria taparretinho na capra. Já falou assim. Já falou. Já pedindo já em espanhol. Espanhol já. Já tem uma cláusula que o Palmeiras tá exigindo. Aí ele falou que empresta, mas se o Palmeiras tiver uma proposta pelo Borja de fora do Brasil, o Grêmio tem que devolver imediatamente. Ah, faz parte. Entendeu? Faz parte. Faz parte. Se tiver uma proposta, ele volta e o Palmeiras vende. Faz parte. É, tá certo. E ele vai tentar bem no Grêmio. Eu também acho. Vai. Só tem cabeça de bago e lá é mais um. Começa pelo técnico. Sacanagem. Se perguntar pelo técnico. É um bom jogador, sabia? Bom jogador. E ele faz gol pra caramba, cara. É, e é bom pro Filipão voltar a acreditar no bolo, porque no Palmeiras ele não botava pra jogar nunca, né? Ele colocava o Davidson. Ele criou o Davidson foi o... É verdade. Eu não levo o Davidson pra lá. Porque tá jogando, tá jogando, tá titular. Briga de gangue de macaco. Você viu isso? Eu não vi, mas eu vi falar, não vi o vídeo. Já mandei pro Elba. Já mandou? Na Índia, lá tem os bichos soltos lá, né? Tem, tem. As vacas, os galinhos, os macacos. Tem macaco solto mesmo. Pra caramba. Não, e macaco também. É sério. E aí, o que acontece? Muita gente alimentava os bichos lá com turismo. As próprias pessoas que moram lá tinham um pouco de alimento sobrando e alimentavam. Com a pandemia, as pessoas que moram lá não tem nem comida pra elas mesmas. Não tem turista. Então os macacos tão morrendo de fome. Tão indo atrás. E aí tá tendo briga de gangue de macaco. Macaco é tipo, mano, os caras são organizados. Tão com fome, cara. Não, e os caras são espertos pra caramba. E aí eles se organizam em gangue e saem na porrada no meio da rua. E ninguém consegue entrar no meio. Nem nada faz os bichos. E atenção, não é que tem dois, três macacos. Não, é gangue, gangue. É macaco pra caraca. 50, 100 macacos pra cada lado. É muito macaco. Mas eles tão livres na Índia? Eles sempre tão livres. É melhor ser macaco na Índia do que ser cidadão na Coreia do Norte. Porque lá não é livre. Você não pode fazer nada. É, mais ou menos. O macaco da Índia vai pra onde ele quer. É. O da Coreia do Norte não vai. E aí quando aparece comida, os gangues entram na porrada por causa de comida. Que loucura isso, gente. Que doido isso daí, velho. Mas é macaco pra caramba. Os macacos grandes, mas é macaco que não. Coisa, meu, tá de brincadeira. Apresentadora casada. Apresentadora casada. Isso eu não quero falar. Desculpa, eu não quero falar. Tem caso com um rapaz e com o irmão dele no meio. Então, mas ninguém fala quem é. Ele não gosta de falar de sem nome. Ah, não tem nome? Não tem nome? Foi uma notícia ventilada, muito sinistra. Como eu não gosto de fofoca, eu não vou falar sobre isso. Porque é um apresentador de televisão. Nenhuma pista, nenhuma pista. Nenhuma pista. Eu vou contar a emissora. Eu vou contar a atrocidade que é essa notícia. Canal fechado. Isso. Uma apresentadora de TV aberta, aqui do Brasil. Bem conhecida. Catola, se liga no movimento. Olha que notícia absurda, sem falar o nome da pessoa. Canal aberto. Canal aberto. Ela era bem casadinha assim com um cara. E o cara era bissexual. E ela enjoou dele ser bissexual, porque ele tava gostando mais de pegar os meninos que ela. Tô fora. Ela pôs ele pra andar. E aí ele falou agora que ela tinha um caso com uma outra apresentadora também, porque ela pôs ele pra andar, mas ela tinha um caso com uma apresentadora. Olha. E com o irmão dela. A apresentadora pegava outra apresentadora e o irmão que fez. O irmão da apresentadora. É, rapaz. E ninguém chamou nós. Pra que todo mundo brigou? Era só se organizar. Mas eu acho que esse, o marido que foi juntado pra fora, ele devia quebrar a regra. Tem regras isso, né? Tem regras. Tem mesmo, Denis? Como é que você está? Não, amigo. Esse pessoal de televisão não presta. O maluco mandou uma mensagem. Sério, eu sei que tava bonito o Denis falar que os macacos formaram o gangue na Índia, mas o maluco falou aqui que foi na Tanzânia. É a mesma coisa. A Índia é pra Tanzânia. Então, tudo que eu falei era bobagem, né? O foco era na gangue. É na gangue do macaco sem comida. Essa é a notícia. Ele sabe que olha na Tanzânia agora. Não sabe. Eu ia voar. Eu não. A mulher ia voar. O avião tava lá parado, ela ia voar. O pai falou assim, voo cancelado. Ela falou, pô, voo cancelado, velho. E essa história? Meu voo daqui duas horas, hein? Eu já tava pronto pra chegar em casa. Voo cancelado. Vou dar um rolé. Ela foi dar um rolé, Denis Mota. Comprou um monte de raspadinha. Comprou um monte de raspadinha. Ah, bilhete. Eu pensei que era gelo com... Você não pensou isso. Você pensou outra coisa. Olha, que outra coisa, Denis? Que outra coisa. Um bloco de loteria, ele pensou. Ah, beleza. Bom, aí ela comprou... Pegou uma raspadinha. Pegou várias raspadinhas e deu aquela... Raspou tudo. Raspou. Passa a moedinha pra dar aquela... Lembrando que ela ia viajar. Ela tava no aeroporto. O voo dela foi cancelado. Ela tava no aeroporto. O aeroporto tinha uma loteira que ela comprou. Comprou meia dúzia de raspadinha. Numa delas veio um milhão de dólares. Que é isso? Me deu, rapaz. Ganhou um milhão de dólares, assim, na raspadinha. Que raspadinha? Ela compra o avião e fala, agora vai voar. Mano do céu. Aí ficou feliz, hein? É a primeira raspadinha na história que dá dinheiro. Normalmente toma. Um milhão de dólares. Um milhão de dólares. Não, Estados Unidos, um milhão é um milhão. Cadê o Sábio que a galinha porra? Dia 3. Dia 3. Estados Unidos é demais. Lá eles têm dólar. Eles tão dando 100 dólares pra quem toma vacina agora. Você tem ouvido isso? Não tô vendo. Ah, você tá de brincadeira que você não viu isso? No frio eu durmo. O Biden falou ontem. O Biden falou que vai dar 100 dólares pra quem fosse vacinar. Quem tem aquela evasão de vacina lá. Ninguém quer tomar. Os funcionários públicos vão ter que tomar, senão vão ter que fazer teste duas vezes por semana. E aí ele pediu pros governadores de cada estado, com o dinheiro que o governo federal deu pros estados, pagar 100 dólares pra quem tomar vacina agora. E aí quem tomou tá reclamando. Falei, pô, eu tomei de graça. Falei, pô, você não fez mais sua obrigação. Quem tá tentando incentivar os ignorantes. É. Mas antes. Mas dar dinheiro pra ignorante é demais. É, então 100 dólares, velho. É brincadeira. Vamos fuçar na rede. Fui, fã. Fui, fã. Na rede. Vamos fuçar. Vamos dar 100 dólares pro Ricardinho pra ele fazer direito de se fuçar. Não tem, babá. Dá sem pra mim. César Menotti. Alguém sabe quanto tempo dura o efeito do Biotônico Fontoura? Eu tomei quando era criança e tá fazendo efeito até hoje. Pra quem não sabe, Biotônico Fontoura, a mãe dá pro criança pra ela ter apetite. Ovo de pata, leite condensado. Nossa, minha avó fazia isso pra tomar. Posso falar? Era três semanas só no... Era um negócio espetacular. Bochecha. Bochecha escreveu o seguinte. Sim, o Renato tem todo o mérito pela mudança radical de alguns jogadores do Flamengo. Não querer ver isso é porque não gosta do cara. O time é o mesmo, mas antes não vinha jogando assim. Então o mérito é do que... O Renato não tem mérito nenhum. Os jogadores que agora começaram a jogar porque o quem eles não gostavam saiu. Não tem nada a ver com o Renato. O técnico fazer os jogadores ficarem felizes é um... O Renato é um técnico, não é mágico. Ele é malandro. Quatro de julho, lá de Piripiri, escreveu o seguinte. O último time grande que goleou na Copa do Brasil entrou em uma zica danada. Apenas uma informação para os flamenguistas que seguem a gente aqui. Cuidado. Cuidado. Seis joguinhos. Olé do Brasil. Esse jogo contra o ABC está tão fácil que parece que é contra o São Paulo. Nossa, fizeram uma a mais. Humilhou. Mais uma do Olé do Brasil. Baby mais na retranca do que o Corinthians do Carilli. O Baby é um lutador. Ele lutou mal demais. Até na luta que ele ganhou, ele lutou mal. O Rafael Silva é o jeito dele. Ele é pesadão, né? É o jeito dele jogar. Ruiz demais. Ele se deu mal. Dona Lúcia, a Marta vai se aposentar sem ganhar uma medalha de ouro. E vocês aí falando que o Messi não podia ficar sem um título pela Argentina? Francamente, né? Quem falou isso? Dona Lúcia. Falou bobagem. Falou bobagem. Falou bobagem. Falou bobagem. Falou bobagem. Falou bobagem. Um monte de brasileiros torcendo pro Messi por causa disso. É. Chico Barney. E ninguém torce pra Marta. É isso aí. É isso que ele tá falando. É isso que ele tá falando. Não falou bobagem. Você entendeu errado. Mas é quase parecido. É vocês que esqueceram da palavra não na frente. Tem que pôr aquela vinheta lá pro Tatola se ligar no movimento. Se liga no movimento aqui, Tatola. Chico Barney. Tá com a cabeça voando. É. Chico Barney. Por radiante, vai. Por que demora tanto tempo entre uma edição e outra das Olimpíadas? Organizar não deve ser tão difícil assim. Só precisa de uns três ginásios e um campinho de colégio. Qualquer cidade de médio porte tem. Faz outra em setembro. Aí, tá certo. Tá certo. Quem falou isso aí? O Chico Barney. Chico Barney. Fernanda Paes Leme. Meu Deus. Eu tô lembrando do nosso metrô da Copa que não tá pronto até hoje. Pois é. Tô de brincadeira. A gente ia até ter metrô em 2014 aqui. Não tá pronto até hoje. Não tá até hoje. No aeroporto. Ia ligado aqui até o aeroporto. Fizeram só um trânsito do aeroporto. Você bate, parece um trem ferrorama. Você bate e volta. Parece de buffet infantil. É? De buffet infantil. Fernanda Paes Leme. Escreveu no Twitter. Se eu jogo contra o Lucarelli, eu ia rezar toda vez pra ele não sacar em mim. Porque o cara é forte. É uma pancada. É uma patada. Everaldo Marques. Dar conta das redes sociais e das mensagens dos amigos no aniversário durante uma rotina comum já é difícil. Fazer isso no meio de uma Olimpíada é impossível. Agradeço demais o carinho nesse dia especial, no meio de um momento especial da minha vida e da minha carreira. Valeu. É, todo mundo. Valeu. Tá louco. Parabéns. Meu Deus. Esse é morro. É o momento dele. Não só pelo aniversário, pelo que ele tá fazendo na Olimpíada. É isso aí. Mia Mello. Mia Mello. Escreveu o seguinte. Me deem ideias do que fazer com duas crianças em férias. Acho que já esgotei todas as possibilidades pandêmicas possíveis. Não me venham com brincar. Então vocês têm filhos, dá uma dica aí pra minha mãe. Ela é nova, ela vai entender. Vovó e vovô, um diazinho, um final de semana. Empresta pra alguém uns dois dias por semana. É isso aí. Empresta pra alguém. Hoje eu pipi na pipa. Aí, ó. Você é de brincadeira. Graças ao Negan. Manda pro NR. Nossa Senhora. Carla Vilhena, jornalista, escreveu o seguinte. Bora pactuar aqui de ninguém reparar no cabelo oleoso de ninguém? Ninguém tá tomando banho. Você não leva a lavar cabelo? Não vai, né? Não mesmo. Como assim não mesmo? O meu tá preso aqui. Você acha que eu lavei? Vocês falam disso? E aquele Aston Kutcher lá, que era marido da Demi Moore? Ele falou que não toma banho, não dá banho nos filhos e nem tá frio lá na Califórnia. Ele mora lá. E tem uma fumaça de incêndio lá. É uma vez por semana que ele toma banho. Se sujar, ele passa um paninho. Só lava os pés e as partinhas. Ah, não dá. E ele nem tá com frio. É verdade. Ele falou isso que ele ia comer. É mentira. Tem um monte de gente que é contra tomar banho. É só pra você ir atrás dele que você já tá quase no caminho, vai. Mas tá frio aqui, né? Volta só um dia. Dan Stubak, escreveu o seguinte. Tristeza, descaso, negligência e tragédia. Hashtag Cinemateca Brasileira. Ontem é a noite. O que as notícias estão divulgando é triste. Tudo? Não sobrou nada. Os funcionários já falavam, faz um ano que os caras falaram, ó, não tem funcionário, não dá pra cuidar das coisas, vai pegar fogo, vai... E ninguém fazia nada. É uma palhaçada. É que é do governo federal, né? O governo federal não sabe o que é cultura. Não tem a mínima ideia. Nada. Sensacionalista. Brasileiro ganhou no surf e no skate porque virou especialista em se equilibrar. É ridículo. Mas faz sentido. Padre Fabio de Melo. Sabe por que ganhou no surf e no skate? Porque tem patrocínio. É isso mesmo. Porque todos eles têm patrocínio, têm incentivo no skate. Não, não é isso. Desculpa, né? É barato pra você praticar. É um esporte democrático. É barato. É pra praia, tá aí, a rua, tá aí. Mas todo atletinha, qualquer atleta que tá começando tem patrocínio. Tem. Pode prestar atenção. Pode ter um soltoio. O cara que é olímpico e vai saltar, que vai... Não tem, né? Mas aí, você tem reginado pra todo lado aí, mano. Tem uma fase que é importante, que é do olheiro. 15 segundos. O cara que olha e acredita ver a galera... A galera... Obrigado. 15 segundos. Padre Fabio de Melo. Você não pode impedir que o outro lhe ofereça o cálice da ofensa. Mas pode decidir se vai tomá-lo ou não. Beijo, beijo, beijo. Homem e cosp de volta. Bonito por bosta. Hoje é dia de banho culposo, quando não há intenção de tomar. Tá certo. E tem olimpíadas do... Olimpiadas do Bonito por bosta também. Qual cavalo que é gangster? É o Al Capone. Ai, meu Deus. É pra dar um ano? Os caras estão muito loucos, velho. Pra terminar, irmãs do leite. Ah, graças a Deus. Eu vi gente fingindo me amar só pra fornicar comigo. E eu forniquei, porque também sou uma ótima atriz. Pronto. Se você organizar direitinho, todo mundo vira o olho. Seu parceirão da economia ficou ainda mais parceirão, tudo isso. Porque agora dá pra você comprar online com muita economia pra sua família e lucro pro seu negócio. Acesse atacadão.com.br Vá abastecer seu estoque, a sua casa. São mais de 50 mil itens pra você levar e fazer aquela economia que todo mundo gosta. Você compra de onde tiver e o frete ainda sai de graça. Acesse agora mesmo. Compre no maior atacadista do Brasil. Atacadão.com.br Atacadão, o parceirão online do seu negócio. Confira as condições de frete grátis em atacadão.com.br Barra Fornecedores Atacadão Seu parceirão Atacadão O lugar de comprar barato Boa, intervalo a gente já volta Oitenta e nove A Rádio Hot Sete e quarenta e dois agora A Rádio Hot Oitenta e nove O Team Black é o melhor plano do Brasil Que isso? Não sou eu que tô falando É assim que é É mesmo Pra começar você pode aproveitar esse oferta incrível Vou dar pra você Fala Fala Moto G100 5G Certo Por apenas mil setecentos e noventa e nove reais Em até vinte e uma vezes Sem juros no Team Black Família Sem giga Apresentou pro pai, hein? Sem giga Vai lá e compra um pro pai No Team Black Família é assim No Team Black é assim Veja só, quantos benefícios Você tem Presta atenção agora Liberdade pra escolher sua assinatura HBO Max Ou YouTube Premium Pra assistir filmes e vídeos Já tá lá no pacote Fechou? Muita internet que acumula Pro mês seguinte Isso eu tô falando Porque eu gosto muito disso Você tem um pacote de cem Usou sessenta Quarenta acumula pro mês É muito legal Muito bom Tem um atendimento VIP Com o Team Concierge Então você não fica pagando pau aí É pá 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 Você fala rápido Rapidinho Pense bem Um smartphone de última geração Com condições super especiais Muita internet E o melhor conteúdo Não perca mais tempo Traga o seu número pro Team Black Saiba mais em Team.com.br Team Imagine as possibilidades Eu como tô sempre indo pro litoral norte Tô uma beleza Vai que vai Tô uma beleza Funciona Eu faço o programa quando eu tô lá sentado na areia Na praia Que beleza E pega sinal cheio Team Black É lá do seu lado Não, não Fica aí Não, não Mas você pode ficar aqui Fala aí Mensagem do Márcio Guiba De São Bernardo do Campo Ele que escreveu assim Música da NASA Música da NASA Aparição de locutor na Avenida Paulista 221º andar Na semana toda Causa preocupação na comunidade científica Eu não tô entendendo essa piadinha Será o começo do fim da humanidade? Denis Mota Responda É, é preocupante Porque isso acontece igual o ano bissexta Cada quatro anos E esse ano não tava previsto pra acontecer isso É preocupante Será que o frio é por causa disso? E quando passa pelo 2.200 é longe São muitas reuniões São muitas reuniões Tudo acontecendo Denis Mota Fala da NASA Fala da NASA O Jeff Bezos quis comprar a lua Então o Jeff Bezos Vamos começar Eu sou rica Jeff Bezos quis comprar a lua Cadê a bagaça que você falou que ia cair pra tudo quanto é lugar aí? Você olhou onde? Você olhou Você olhou o quê? Eu olhei Eu olhei também Eu tô olhando até agora Vocês viram tá de meia Eu quero a chuva Cadê a bagaça que você falou que ia cair? Vocês viram tá de meia Cachecol e topo Nem saíram na janela Então vamos fazer uma coisa Olha hoje O número do zap Por gentileza, Thaís Vai lá 98333-8989 Se alguém viu algum meteoro Manda aqui pra gente uma mensagem Você vai ver se só foi nós Só nós quatro Vocês não saíram nem na janela Rapaz Vocês não saíram nem na janela E os nossos ouvintes todos? Ué Também estão saíram Com esse fruto Vocês acham que saíram na janela? E aí que em São Paulo tem muita luz O zap nem se movimenta Ninguém mandou um zap Esse não vale Meteoro assim não vale Esse meteoro é outro É Esse é o meteoro da paixão Vocês são ignorantes Isso, Jeff O que ele quer comprar a lua? Quanto custa? Ofereceu 2 bi de dólar Pra quem? Quem é o dono da lua? Pra quem? Quem vai vender? O Kiko Dá pro Kiko Dá pro Zanfoli Pro Kiko Pra quem? 2 bi de dólares Ele ofereceu Pra poder fazer Exploração da lua Pra NASA Porque a NASA Eu não sei quem deu pra NASA a lua É Mas a NASA é tipo Dona da lua Tem certeza? E aí ele falou assim Mas aí tá uma briga dele Com o Elon Musk Não é pra comprar a lua Larga de ser todo É pra ele fazer Explorar Então Ele não pode ir por conta própria? Precisa pedir pra NASA? Se não é de ninguém a lua Eu não preciso pedir pra ninguém É só montar o foguete e vai lá Sozinho ele não consegue, Denis Deve ter escritura Passada em cartório Então, rapaz Alguém é dono da canterrena Deve ter dúvida de registro Eu não tive um tio meu Que comprar pra Praça da Sé Por que alguém não pode ser dono da lua? Eu tinha um amigo Que comprou um parque de Birapuera Então, tem essas coisas As ilhas lá As ilhas Todo mundo tem tudo Sempre tem alguma coisa O que acontece É que ele quer Ele explorar no lugar da NASA A viagem espacial pra lua E aí o Elon Musk Entrou na parófice O 2.9 bi Tá gravando? Tá uma briga de bilionário Pra ver quem pega a lua Mas não é de ninguém aquilo lá Eu não posso ir se eu quiser Mas é que a NASA Tem que pagar agora Ele vai financiar a nave Que a NASA já tem o projeto Por isso Entender Mas a NASA não respondeu Parece que o Ítalo O surfista Parece não Tá mandando Tá mandando Cada pranchada, mano Você viu que ele chegou Cada parafinada na menina Ele chegou Ele chegou Aquela manobra Entrou rasgando Dá um backside Dá um backside Dá um cutback nela Ele chegou ontem Lá na terra dele Já pegou o carro dele Uma navona Foi pra lá Não sei o que lado Da Bahia Já foi surfar Foi surfar hoje de manhã Mas no meio do caminho Bahia Formosa Bahia Formosa Mandou no meio do caminho Falou que o Juliette Tô pronto pra você Tô louco pra te conhecer O que você se mostrou Sendo Big Brother Me agrada muito Beijo e me liga Vou remando até aí Já tá armado o esquema Tá pronto Será que ela vai entrar Nessa onda? Vai pegar tubo E tudo mais Vai pegar tubo E tudo Não vai largar o leste Vai dar parafinada Já era Fala aí Washington Washington falou o seguinte Cheguei uma hora da manhã Com um grau Não vi nada Eu vou explicar Até que horas era? Entre dez Tá chovendo Ali aqui Tá chovendo Entre dez E meia-noite e meia É o pico da chuva De meteoros Você tem que estar no lugar Nenhuma garoinha Ele via depois da meia-noite e meia? Nada Eu não vou responder mais Não Eu sou obrigada Sujeitar Outro maluco aqui Falou o seguinte Tá nevando Que raio de meteoro Isso é no Rio Grande do Sul Caramba Que coisa O Rio Grande do Sul Que nevada Frio que só Mas não vai ter mais neve Não vai ter mais neve Eu vi Eu vi na meteorologia É isso mesmo Falaram que precisa ter Mas quem te deu a informação? Boa noite Anny Lothar Aquela rapagona Eu não reparei disso Não disfarça que você gosta dela É do tamanho da tela O que acontece? Não vai ter essa semana Mas em agosto Tá previsto pra ter de novo neve De novo no Rio Grande do Sul Diz que em agosto Vai ser frio Tá meio assim igual Não é possível Falou mesmo Que bom Falou mesmo O que é isso? Fiat Cronos Cronos Na mitologia Deus do tempo E por falar em tempo Falta pouco Pra você garantir O seu Fiat Cronos Drive 1.3 Com central multimídia De 76.990 Por 70.831 reais É isso? Garanta o seu Leve pra casa Um Fiat Cronos Com central multimídia Porta-malas De 525 litros E muito mais Compre sem sair de casa Em ofertas .fiat.com.br No trânsito Sua responsabilidade Salva vidas Vai comprar um carro zero Compre um Fiat Vai nevar Vai pro negão Que ele sabe onde ficar Olha eu tô um poeta Tô um poeta E a hashtag negão Tá tá bonequinho de neve Não dá né Só fica com a cenourinha No nariz No nariz A mensagem do Robertinho Low Card Falou assim Errado Denis O pico real Foi as duas da madrugada Foi de quarta pra quinta Eu vi dois meteoritos E acompanhei junto com um canal Chamado Galeria do Meteorito Que fez uma live Não dá pra confiar em você Não dá pra confiar em você É outro meteorito Teve avistamento De até onze meteoritos No período de seis horas E daqui duas semanas Vai ter outra chuva de meteoritos Ô Denis Não dá pra acreditar em você Mano Ele viu Ele viu com o fuso horário Do Japão Ele tava indo na Olimpíada E tava adiantado Aqui foi ontem E hoje tem também A Globo tá agradecendo Que o Faustão Não vai ser de domingo Por quê? Porque não vai brigar Com o Luciano Rout Não vai bater placa Não vai bater placa Com o Luciano Rout E na verdade Não Para, para A Globo tá agradecendo Não Os patrocinadores Tão agradecendo Porque muitos eram Do Faustão E aí vai Não vai ter ele Será que os patrocinadores Do Faustão Vão com o Faustão Pra bandir? Ah, uma lasquinha Eles vão O Ricardinho falou que sim Eu acho que não Eu acho que fica na Globo Não, não O cara tem dois dinheiros O contrato não é com o Faustão O contrato é com a Globo Com a Globo Mas o cara associava muito Ao Faustão Uma lasquinha ele tira Você acha que ele vai tirar Uma lasquinha do Magalú? Depende de uma coisinha simples Eu acho que no Magalú ele leva Tira então Era dele A tia gosta dele lá É, então As pessoas gostam dele Depende de uma coisa básica Se a audiência ficar na Globo Eles ficam na Globo Se a audiência for junto Com o Faustão Eles vão com o Faustão Ninguém tem amor por ninguém O cara tem amor Pela quantidade de pessoas Que ele vai assistir Você tá errado Tá bom então Você tá errado, cara Você não sabe o que tá falando Eu acho que o Ricardinho Tem um pouco de razão E você também tem Ah, se não não existia Só existia a Globo Fecha todas as outras emissoras Porque segundo o Ricardinho Só é a Globo Você acha que o Faustão Vai levar os artistas Que acompanhavam ele na Globo Pra Band? Muitos não Não Os que eram da Globo não E os que gostam de ir da Globo A Globo não vai deixar? A Globo até vai deixar Mas vai falar Se for não vem aqui Isso é problema Se vier aqui Não pode fazer Ter esse programa Duas semanas Não foi divulgador Já ouviram isso? A vida inteira Você tinha que levar Alguém no Jô Soares Aí fala assim Se vier aqui no Jô Soares Duas semanas antes Vem no outro semana depois Vem no outro programa É exclusividade de um mês Tinha uma quarentena aí Tinha uma quarentena No Jô Soares Quando eu existia lá atrás Se você ia fazer um artista lá Aí você acha que vai deixar ele no Faustão? E o Ivan Moré O que ele falou Que pegaram no pé dele? É bobagem ou ele falou bobagem? É meio bobagem Mas aí ele se explicou Porque ele falou Ele tava entrevistando aquela Karen Como chama? Karen Boss Bairos Joss É esquentista Se eu der outra referência Eu vou cair na do Ivan Moré A Karen Boss Que é mulher do Lucas Apresmo Entendi Que foi isso que ele falou Ela é quatro vezes campeã Aí que ela falou Ela falou assim Mas ele Eu entendi o que ele falou Ele se expressou Ele falou assim Ele falou assim Eu tô aqui com a Karen Não sei o que Que é conhecida Por ser a mulher do Lucas Ela falou Não, eu sou conhecida Porque sou quatro vezes campeã É, ela é quatro vezes Ela ganhou quatro Na cara dele Pro público do skate Ela é bem conhecida Karen Jones Ela tá andando assim É, ele errou então Mas ele admitiu depois O público que não é do skate Que não é do esporte A gente acaba conhecendo ela Porque o marido dela É de uma banda famosa Entendi Então assim Os dois estavam Foi esclarecendo Tem japonês aí Tem japonês aí Tem japonês Alô Atenção Ligando pro Japão Boletinho Olímpico Com Mário Sakana E Mário Nakama Atenção para as informações As últimas informações Da Olimpíada Já tá atravessando Arão Arão Eu tô até a linha Aqui te ouvindo Arão Calma Calma Sakana Qualquer japonês que faz Qualquer personagem que ele faz Ele invade né Fala Sakana Fala na cama Arão Tatola Arão E sabe o que eu vi No vôlei ontem O que você viu O Tatora ontem Jogou Estados Unidos Contra Brasilo E o Só conseguiu Olhar o chumaço Do subaco Do jogador americano Eu também vi Mas pegaram do pé Mas era muito perudo Eu achei que Só era roco Eu falei Eu sou roco Só tô vendo Pero Aí foi ver a internet E todo um falando Do subaco peludo dele Ai meu Deus do céu Mas tava muito perudo Muito perudo Como fala Muito perudo Perudo Não tem ele Não tem ele no Japão E eu só via A cada ponto um abraço Ai 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 Que nojo Tu fora Ele levanta um aquele braço Perudo Não dá pra ver outra coisa Pingava suor direto Pingava Neguinho tava nem querendo Que ele fizesse mais ponto Pra não comemorar com ele Por que você falou neguinho Ah era aqui lá Na caixa É que eu tenho uns amigos Aqui também do Japão Que mais Qual o próximo assunto Senão vocês ficam só no mesmo Não A gente pode falar também Da menina Marzileira Que se machucou Né A Maria Né A Maria machucou o joelho Ela é judoca E ela vai fazer uma cirurgia Quando chegar no Brasil Que isso A Maria é pesada Mas eu sei Pesa 90 quilos É pesada Muito é pouco É tão pesada Ela tava Ela tava lutando Como a francesa Machucou o joelho feio Né E aí agora ela vai fazer uma cirurgia Quando chegar no Brasil Entendi Tanto que ela tenha boa sorte E se recupere Próxima notícia Boxe Boxe O menino bateu 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 E perdeu O juiz Tacaram na mão Tacou de novo O boxe O Marley Bob Marley É o Marley Bateu 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 Ficou tonto Ele não derrubou O outro E perdeu Mas o outro Mas o outro Tinha um jeito Mais de lutador Purava direto Purava o tempo Chega né Vamos pra gente ainda né Vai lá Olha a pesnaguinha Hoje dá um vazari Pra você que gosta de vôrem Hoje às nove horas da noite Tem vôrem de praia né Tem Patrícia Ana Patrícia e Rebeca Contra uma dupla americana né Na madrugada às quatro e vinte e cinco Tem vôrem feminino Brasil e Sérvia né Antes ou depois da chuva de meteoro Aí é com aquele cara Ah não é o Sacana É o Denis né Depois da chuva de meteoro né O meteoro é duas da manhã É às sete da manhã Tem futebol Já é mata-mata também Quem é? É a mistura do Brasil e Egito Não é uma música do chão Ah Brasil e Egito Que hora o quê? Sete horas da manhã Vou ligar pra você Lá com as onze Pra descobrir Acordarão Depois que acordei Quatro e meia da manhã Hoje não acordo mais né Caí na pegadinha Das bandinhas O Ricardinho gosta de atletismo né E atletismo começa agora Às nove horas Oito e meia Mais precisamente né E vai até amanhã Já por aí fala precisamente Nunca vi já por aí Fica quieto Mário E vai até amanhã Às oito da manhã Obrigado A GetNet não para pessoal Se você quer aceitar cartão Essa dica vai fazer toda a diferença Pro seu negócio Eles tão zerando O aluguel da maquininha Com chip mais wi-fi Pra quem fatura Mais de mil e quinhentos reais por mês É isso mesmo O aluguel é zero Zero Um baita economia Que faturou mais de mil e quinhentos O aluguel é zero Na maquininha Vai de brincadeira E não para por aí As taxas da GetNet São campeãs Só um e oitenta e nove por cento No débito E uma das menores do mercado No crédito à vista e parcelado Gostou? Vai de GetNet Faça também pagamentos Por aproximação E via QR Code É mais modernidade E segurança Pra você e pros seus clientes Acesse getnet.com.br E garanta essa oferta Vai pegar uma maquininha Pega da GetNet, Ricardinho Mais uns destaques aqui da Olimpíada No atletismo Teve a final já A medalha de ouro Pros dez quilômetros Dez quilômetros Sabe quanto tempo o cara faz dez quilômetros? Não tenho ideia Vinte e sete minutos Você faz de brincar Eu vou perguntar O Ricardinho corre Corre Ele corre Não é um atleta Não tem inveja mesmo Não, não é um atleta Você corre Porque você gosta Você cuida do seu corpo Da saúde, etc Faz lá com a Quack Quack Sports Com a galera Inclusive o cara foi lá Para a Olimpíada e tal Qual é o seu tempo De dez quilômetros? O meu melhor tempo De dez quilômetros É cinquenta e um Mas eu corro devagar Os caras que correm comigo Que são bons O cara que é bom mesmo Corre quarenta e três Quarenta e quatro minutos O cara faz em vinte e sete Um cara bonzão Assim quarenta Os caras olímpicos Vinte e sete minutos É um absurdo É o ritmo É absurdo É uma coisa Que não dá para entender Ele estava falando de corrida Ontem eu gosto de atletismo Eu estava vendo onde começou A primeira corrida foi Três mil quilômetros Três mil metros Com barreira Com obstáculos Com obstáculos Aí tinha umas águas É isso aí Mano, como é que aqueles caras Conseguem correr e pular Aqueles que ficam A cerquinha toda lá É só treinar, né? Ao invés de ficar indo Ver o show do plano Tem um brasileiro Tem um brasileiro no atletismo Que se classificou para a semifinal É o Alisson dos Santos Nos quatrocentos metros com barreira E ele tem chance de medalha Porque ele fez o segundo melhor tempo Boa Muito bom O que mais? Vamos encerrar? Pode continuar Momento Maguila Boa noite a todo mundo Não temos prêmio nenhum? Não, hoje não Não tiveram medalha? É, não teve medalha Vamos ver se segunda-feira sai Ah, com certeza Vai sair Vai sair Tem um moleque da natação Nesse final de semana Tem skate de novo, né? Ah, é? Qual é? Agora é o parque É o bowl, né? Que é a piscina Alguém Alguns dos que já participaram Vão participar? Não, é outra equipe Quem chegou lá agora Foi a Dora Vergueiro Aí tem o Pedro lá O Pedro Não sei o que lá Tem uns moleque louvo lá O Adalto tá mandando um abraço Pro Tubarão Lixa Mandar ele pra Marte O Adalto lá da Itatiaia Eu tô vendendo passagem pra Marte Abraço pro Adalto Adalto Tubarão Lixa Se liga, hein, mano Ali, brincadeira É, que mais? Ricardinho, nada? Não, chega Chega Passou Passou Domingo Fala você Pode falar, você gosta Você não tem nada pra falar Você quer falar o que eu tenho que falar Pode falar Não, não fala Não, fica à vontade Fala aí É só pra te lembrar Essa é a sua memória Sem contar as pessoas Você não lembra o nome Domingo Você não sabe nada Oito da noite tem encrenca Domingo Oito da noite tem encrenca Eu vou repetir Domingo Oito da noite tem encrenca Tem o que? Ao vivo Encrenca Boa Ao vivo É um perrengue danado Aquele problema Ao vivo Ao vivo Na RedeTV Na manchete Na manchete Não fala isso Na manchete Na RedeTV Tá certo? Um programa inédito Cheio de coisa Mas tem coisa, gente Que não cabe no programa Precisava pegar a programação inteira da RedeTV Pra fazer uma encrenca Não, pela única coisa A gente tem que ir o dia inteiro também Nossa Não, a gente finge que vai Faz que nem eu Finge que trabalha O copo tá aí Fala, Ricardinho Ainda bem que a gente tem ouvinte Bem informado, né? O Elielton, taxista Falou o seguinte Denis É Dora Varela Não Vergueiro Dora Vergueiro é cantora É verdade É a mesma coisa Vergueiro e Varela Ainda bem que ela tá no Japão E não vem É uma estação pra lá Ai, Deus do céu Então é isso Domingo oito da noite Quem encrenca É? Tiver com a família Vai se divertir com a gente Nada de ficar assistindo o Fantástico Pelo amor de Deus Pra quê? Fim de jogo Quem não faz Toma Tiver com a família